Olá meninos e meninas do YouTube, hoje eu estou aqui para fazer esse vídeo para explicar como adubar plantas com humus de minhoca. Quero deixar claro que eu não estou fazendo propaganda, porque eu não vendo humus de minhoca. O humus de minhoca que eu tenho aqui é produzido aqui em casa mesmo, de forma caseira, né? Eu tenho vários vídeos ensinando aí como fazer esse humus aqui. Então esse aqui eu produzo aqui mesmo em casa. Eu não, né? As minhocas produzem para mim. Mas eu queria falar aqui que as pessoas, tem gente que acha que isso aqui é só esterco. Outros pensam que isso aqui é só o cocô da minhoca. Só que não. As minhocas têm um intestino que funciona mais ou menos como se fosse um pequeno laboratório, né? Elas comem a matéria orgânica. O esterco bovino ou a matéria orgânica que você coloca aí para ela. E sai o humus de minhoca, né? Ela processa a matéria orgânica no seu intestino e sai o humus de minhoca, que é esse adubo aqui, né? Que eu considero, se não o melhor, um dos melhores adubos orgânicos que eu conheço. Então, esse adubo aqui, gente, tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, zinco. Tem vários macros e micronutrientes aqui nesse adubo para as suas plantas. E serve para todas as plantas, sem exceção. No próximo vídeo, nós vamos falar como adubar suculentas, rosas do deserto, orquídea epífita que cresce em árvore, as rupículas que crescem em rochas, nem pedras. Para vocês verem que dá para adubar todas as plantas com humus de minhoca. Dá para adubar todas as plantas, sem exceção, só que de forma diferente, tá bom? Mas então vamos para a adubação aqui nas plantas terrestres, né? Eu adubo, eu uso de forma assim, 100 gramas para cada litro de terra. Então, eu coloquei assim, copos, ó, porque eu sei que nem todos têm uma balança em casa para medir, né? Para pesar. Então, eu pesei, deu exatamente um copo americano de humus. E, então, eu vou usar um copo americano para cada litro de terra. E vamos ver aqui como é que é a aduba. Nós vamos adubar em vaso e depois vamos adubar uma planta já direto no solo, né? Um pé de laranja, uma planta que tem ali no solo. Olha como está bonita aqui minha samambaia, ó. Bem novinha e já está toda bonita. Então, vamos lá. Aqui, ó, como eu já deixei no copinho, vou mostrar para vocês. Ah, tem uma pessoa que perguntou se pode plantar direto no humus de minhoca. Não pode não, viu, querida? Porque se você plantar direto no humus de minhoca, olha só, ele não tem areia, ele não tem nada aqui que ajuda a drenar a terra, né? Ele vai compactar e tudo demais faz mal, né? Mesmo sendo orgânico. Então, você pode misturar no substrato quando você for plantar uma planta. Mas não plantar diretamente só nele. Então, como é que nós vamos adubar? Ó, aqui está minha samambaia. Aqui está a terrinha. A gente vai afastar aqui um pouco a terra. Ó, pode ver que essa terra está até preta, parecendo uma terra vegetal, né? Aí, como esse vaso aqui tem menos de um litro, deve ter mais ou menos meio litro de terra. Então, eu vou colocar, ó, meio copo. Eu coloco um pouco deste lado. O outro lado aqui eu já escavei, né? Então, não vou nem escavar para vocês verem. Então, aqui, ó, escavei aqui um pouquinho com a colher. Aí, puxa a terrinha de volta, ó, por cima. Se tiver espaço, você pode dar uma misturadinha assim, ó. E pronto. Só regar. E olha como ela está. Olha as folhas que lindas, né? Aí, vamos para outra planta aqui um pouco maior. Olha só. Esse aspargo aqui, ó, está plantado numa churrasqueira velha. Que deve ter mais ou menos 3 a 4 litros de terra. Então, nós vamos mexer aqui, ó, em volta, ó, da planta. Está vendo? Vamos afastar um pouquinho em volta da planta. Fazer como se fosse um suco, né? Na planta aqui, ó. Dos lados. Todos os lados. E aí, nós vamos colocar. Se ele tem de 3 a 4 litros de terra. Então, eu vou colocar 3 copinhos e meio. Ó. A gente vai mais ou menos baseando. Porque a gente não vai medir a terra do vaso todinho. Comecei a colocar fora aqui. Não vamos medir a terra do vaso todinho, né? Para saber. E a gente dá essa misturadinha aqui, ó. Se o vaso for maior, der para você colocar na beirinha do vaso. Ótimo. Se não, você vai fazer isso aqui. Misturar com a terra. Ó. Porque se não, ele fica compacto aqui por cima. E quando você jogar a água, ela vai passar, né? Ele vai ficar por cima. Os nutrientes vão descer, claro. Né? Mas só a terra vai ficar mais compactada. Aí, a gente vai colocar o outro copinho. Do outro lado. Ó. Coloca aqui na borda do vaso. No lugar que você cavou. E mistura a terrinha, como eu já mostrei aqui. Do lado daqui, ó. Do lado de cá. Tá vendo, ó? Dá uma misturadinha assim. Agora, se o seu vaso estiver muito cheio, que não der para você fazer isso aqui. Misturar a terra aqui. Você coloca por cima e rega em seguida. E os nutrientes vão descendo. Vou mostrar no outro vaso aqui. Então, esse aqui foi 3,5. Porque ele tem cerca de 3,5 litros para 4, né? E olha como ele está bonito, ó. Vou afastar aqui para vocês verem. Aí, vamos a outra planta aqui. Olha só como está bonito o meu lírio da paz. Mas, eu só adubo com o humus de minhoca. Então, esse aqui tem cerca de 3 litros de terra. Então, nós vamos colocar 300 gramas de humus. Ou seja, 3 copos americanos de humus de minhoca. Né? Ó. Colocamos aqui. Vai dar aquela misturadinha. Ó. Se você quiser plantar direto usando o humus de minhoca, que você pode colocar sem medo de errar. Porque esse aqui não vai queimar as raízes da sua planta. Não vai estragar a sua planta. Tá bom? Ó. Tudo misturadinho. A gente coloca do outro lado também, né? Puxa um pouquinho para o outro lado. E o lírio da paz vai ficar assim, ó. Todo lindão, né? Todo florido. Eu vou mostrar aqui. Então, esse aqui, digamos que nós colocamos 3 copos. São 3 litros de terra. 3 copos, né? Aqui tem uma outra planta. Ó. Todas as plantas podem ser adubadas com uma, gente. Só que tem algumas que tem um diferencial, né? Que é as orquídeas suculentas e rosas do deserto. Esse vaso tem 2 litros de terra. Aqui vai dar para vocês verem até melhor. Olha só. Vai em volta do vaso assim, ó. Ó. Faz um suco de fora a fora, ó. Você está dando para vocês verem direitinho? Ó. Fez esse suco? Então, vamos lá. Ó. Um copo de humus de um lado. E outro copo de humus do outro lado. Ó. Pronto. Deu aquela misturadinha. E pronto. Só regar. Suas plantas vão agradecer. Vão ficar bem bonitas. Ó. Eu não vou mostrar mais em vaso aqui, não. Porque eu acho que já deu para vocês entenderem aqui, né? Aqui, olha para vocês verem como estão bonitas as plantas, ó. O leiro, a samambaia. Aqui tem uma peperônia. Olha como ela está bonita, ó. Essas plantas aqui são adubadas só com humus de minhoca. Ó, tem que begônia. Tem essa outra begônia aqui. Está vendo? O humus de minhoca faz muito bem. Eu adubo todas as minhas plantas com humus. Agora, nas orquídeas, eu venho testando o humus há um bom tempo já com outro método, né? E eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Como adubar suculentas e orquídeas e rosas do deserto com humus de minhoca. Agora, vamos lá para fora, que eu vou mostrar para vocês como adubar frutíferas, né? Aqui, olha só o tamanho do meu pé de caju. Eu tenho, no máximo, três palmos de altura. E aqui, ó, eu fiz aqui com enxada um suco, está vendo? Mais ou menos, quinze centímetros de profundidade. É uma meia lua, né? E aqui, para essa planta, nós vamos colocar aqui, ó. Ó. Meio quilo de humus. Ó. Aí, está vendo? Meio quilo de humus. Aí, o que você faz? Vem e tampa com a terra, ó. Tampa aqui o humus, porque se vier chuva, vai bater aqui e lavar, né? Todo o humus que nós colocamos. Então, ó. É só tapar aqui. Se você quiser tapar com enxada, pode fazer isso com enxada. Eu estou fazendo isso aqui com a mão, que é para vocês verem mais rapidinho. Senão, o vídeo vai ficar muito longo. E quando eu digo que esse adubo é muito bom, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu plantei esse pé de caju tem exatamente seis meses. E eu plantei a semente. Não foi muda, não. Eu plantei a semente aqui faz seis meses. Olha aqui que ele já está, ó, de botão, está vendo? Então, esse adubo, ao contrário do que as pessoas pensam, que ele só tem nitrogênio, não. Então, ele tem fósforo, ele tem cálcio. Então, ó, seis meses que eu plantei uma semente. E olha aqui que lindinho. Não sei se vai vingar, né, gente? Porque, ó, ele é muito pequenininho, né? Mas se vingar, eu mostro para vocês. Agora, vamos ver o pé de laranja ali, que é uma planta um pouquinho maior. Então, aqui, ó, é um pé de laranja bem maior que o pé de caju, né? Ele tem mais de um metro de altura. Essa muda é a muda que eu fiz de alporquia. Então, ó, faz o suco assim, como se fosse uma meia lua, a cinquenta centímetros do pé da planta, viu, gente? Eu esqueci de falar isso. Se você quiser fazer em volta da planta toda, pode fazer, espalhe o humus. Então, no caso aqui, eu vou colocar dois quilos de humus. Se fosse um pé de laranja adulto, eu colocaria de cinco a seis quilos. Tá bom? Então, é a mesma coisa. Ó, é só espalhar no adubo. Aqui, ó, dentro do suco, ó. Depois vir, ó, cobrir com a terra, ó, pra chuva não vira, não lavar, né, gente? Porque se vier uma chuva forte, aqui nós estamos precisando muito de chuva. Se vier uma chuva forte, lava todo o humus. Então, ali, ó, tá vendo? O humus ali. Aqui, aqui eu já cobri. Então, vamos terminar lá dentro. Mostrando pra vocês lá. Então, gente, esse é o resultado aqui que vocês estão vendo aqui das minhas plantas, ó. Olhas bonitas, bem verdinhas, brilhosas. Ó, o Liridapaz aqui, ó, cheio de flor, né, de botões aqui pra sair ainda. A peperônia aqui, toda bonitona, ó, begônia, aspargo. É, todas as plantas eu uso o humus de minhoca. Samambaia, que eu não mostrei, né, tá do outro lado ali. Eu não tenho muitas mais, por não ter varanda, né, fica meio difícil. Mas, então, é assim que a gente aduba as plantas terrestres com humus de minhoca. E, se vocês olharem aí no canal, aqui no canal, é muito fácil produzir esse humus aqui, ó, soltinho, soltinho, ó. Tem vários vídeos aí ensinando, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar como adubar suculentas, rosas do deserto, orquídea epífita, que cresce em árvore, as rupículas, que crescem em rochas, né, em pedras. Para vocês verem que dá para adubar todas as plantas com humus de minhoca. Dá para adubar todas as plantas, sem exceção, só que de forma diferente, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar hoje, gente. Eu estou um pouco afastado do YouTube por motivos de força maior. Mas, estamos aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho!